Sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório Tô cansada gente, tô com a cara lavada mesmo Tô cansada, tô exausto Ai, acabei de secar meu cabelo que nem a minha cara Só aconteceu um negócio chato Eu vou explicar pra vocês falando direto com as pessoas com os culpados Pera aí Não quero papo contigo também, quero papo com esse aqui Levanta Eduardo Deixa a porta aberta então Não, não vou deixar a porta aberta Levanta Eduardo Tá com preguiça? Vou O que você foi contar pro Jonathan? Ia sobrar tudo pra mim, daí eu contei pro Jonathan Ia sobrar tudo pra ti? Qual que era o nosso combinado? Qual que era o nosso combinado? Aí o que que você fez? Ah, eu contei pro Jonathan? Não, não foi pro Jonathan que você contou Eu já tô sabendo? Quem foi que contou pro Jonathan? Não, o Mike contou Pera aí, mas é engraçado, né? O que que tu fez? O que que tu fez? Não era nem pra tá aqui, piá Vai te amerda Fica aqui no teu canto Ô Eduardo Eu sei de onde tu tá tirando esse teu Todo esse dinheirinho Não é só do agiota não Eu aceito o segredinho Não te esquece disso É aí, não me olha com essa carinha de debochado Ah, mano Ah, mano Agora você vai descer lá E você vai falar pro Jonathan Que a culpa era toda desse aqui, ó E vai me tirar dessa Vai me tirar dessa A culpa é toda tua assim E tu fica bem quieta na tua Fica bem quieta na tua Ó, os teus minutos tão contados aqui dentro Ó Tu vai falar na minha frente e na frente desse aqui, ó E vai botar tudo no rabo dele Porque se tu não contar Eu vou contar pro Jonathan Porque eu tenho prova Do teu rolezinho aí Eu tenho prova do teu rolezinho E aí eu quero mais Ó Antes me dá um reloginho daquele seu lá Vai me dar Me dá um reloginho Mais bonitinho E tu sabe, ó Os teus minutos tão contados Ah, os meus O que que eu te fiz? Eu não te fiz nada, cara Não Folgado pra caramba Que folgado? Acha que tá na casa da mãe Joana Tá É esse mesmo É E ai de tu Ai de tu Não fazer o que eu tô pedindo Pra você ver se eu não vou contar pro Jonathan Eu mostrar as provas pra ele Porque a hora que eu mostrar as provas pra ele Do teu rolezinho De onde você tá tirando tanto dinheiro Tenho certeza que vai, ó Os dois, ó Esse café dele aqui Não, tem que eu não contar Quer esses café dele? Eu não Então, ó Sabe muito bem o que você vai falar Então E tu pode ficar aqui Ah, eu vou ficar aqui? É, vai ficar aí Pode ficar aí Olha bem o que você vai falar agora Presta bem atenção Amor O Eduardo tem um negócio pra falar você de verdade Ele vai contar uma verdade pra você Vai te contar uma coisa aqui muito séria Sem rir, Eduardo Sem rir, Eduardo Não, tô rindo Acho que eu tava fazendo muito sério Não Amor Olha pra mim aqui, ó Deixa eu falar Acho que eu tava fazendo uma coisa muito séria Passa a visão, irmão De tudo que aconteceu Que eu peguei teu carro E de quem que é a culpa, mano? Pra te dizer, mano A culpa é toda da Jana Ô, Eduardo Não vem que existe ela aí Ô, Joana Ô, Eduardo Ô, Eduardo De quem que é a culpa? É tua É verdade A culpa é toda dela A culpa é toda da Jana Desde quando? Vou mostrar o áudio aqui, ó Desde quando? Olha o áudio que ela não me olhou Que áudio, Eduardo? Que áudio, Eduardo? Deixa eu mostrar Fica quietinha aí Segura Sabe que fez merda? Olha o meu negócio Que ela mandou eu me dar Que ela mandou eu dar pra ela Dá aqui Escuta Fica fazendo chantagem Eduardo, tá tudo liberado aí na casa Precisa fazer o que vocês quiserem Fala o quanto Tem que tá com o terror Pega o carro do Jorn Pega o carro do Jorn Tá vendo? Tudo tem que levar o Mike junto E tem que sobrar pra ele Tá vendo? Viu? Eu não fiz nada É mentira É mentira Ô, ajuda com tudo aí, ó Ó, não quero mais se pia aí A gente vai mandar ele embora Mas toque o terror Ele tá cara fazendo um negócio desse, né? Olha, pô Para que para Se segura, pô Se segura, meu Se segura Se controle, caralho Pode sentar aí agora Ó, mãe Você pode ficar de boa Aqui em casa, mano Tá? Eu vou contar pro Jonathan A tua verdade Eu vou contar pro Jonathan A tua verdade Sabe da onde que esse aqui Tá tirando o dinheirinho dele? Eu vou pegar as provas Eu vou pegar as provas Não É sim Não Amor, você não tá entendendo Eu não mandei Eles tão querendo jogar Com o Pevinho Ah, tamo Eles tão querendo jogar Não mandou o áudio Não mandou o áudio Nem a minha voz Eu acabei de ver o áudio Nem a minha voz Você tá incomodada? Nem a minha voz Eu vou te mandar pra casa Ah, tá com medo Eu vou te mandar pra casa Porque isso não se faz Mãe Jana Mãe Jana Isso era uma brincadeira Era uma brincadeira Era uma brincadeira Amor, era uma trollagem Era tudo certo Trollagem? Era o cara pegar meu carro E fazer merda pela rua? Não Esse áudio ali foi forjado Esse áudio foi forjado Para pra cima Para pra cima Eu não quero mais o pé aqui mais Eu não quero mais o pé aqui Sai Você senta aí Sai Senta aí Eu vou te dar O meu pai da tua mãe Que mulher boa Eduardo É, deixa eu Pode ir no quarto Fica de boa Tu tá fudido Eu vou mostrar pro Jona Que a tua verdade Mostra? Tu vai ver se eu não vou mostrar Ah, tá Eu vou pegar a sua aula Eu tô mandou o áudio Pros caras Fazer merda Era pra fazer trollagem Sim Aí eu ia chegar Eu ia falar Mandar o Mike pra puta Que pariu dele Ter pegado meu carro Sem autorização Sabe que você autorizou Porque você autorizou Eu autorizei o Eduardo Não ele É nem uma merda Não É nem uma merda O Mike tava cuidando da casa Não Vou eu pegar o carro Pra... Não, você pediu pro Mike Ó Que caralho Clica a porta do quarto Clica a porta do quarto Olha amor Não, vai se lascar Vai sentar lá Eu vou ligar pro tamanho agora Não vai ligar pra ninguém Vou ligar pro tamanho agora E você vai pra lá Não vai ligar pra ninguém Vou te levar pra casa da tua mãe Não vai ligar pra ninguém Tá muito chato Ela mandou Ela mandou a gente fazer churrasco Não, tá tudo certo mesmo Tá tudo certo aqui Ele falou pra me botar tudo Nas costas do Mike Não, o peitado Coitado do Mike, cara Coitado do Mike Coitado do Mike Claro, meu Oi, lavou teu carro De final de semana Fez um monte de carro Lava nada Que lavou Foi o Antony Foi o Antony que lavou Liberando tudo Liberando tudo Pega carro Faz isso, faz aquilo Lá dentro da casa Aqui, ó Tudo que não tinha Faixão Verdade Verdade Que mentira Que mentira Que mentira Que mentira E o Antony O Antony E o Antony Tava aqui trabalhando Sem reclamar ainda Você tem ideia Daí você vai lá e bota Nas costas do Mike Mas é verdade Verdade o que? Eu não liberei nada Isso daí é mentira Ah, então deixa eu mostrar aqui De novo Deixa eu mostrar Isso que eu tava Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Eu sei que não é culpa de vocês Pode ficar com o que? Já me botaram em grupo Cupe dela aqui, ó Cupe dela Ó Oi, Eduardo Tá tudo liberado Desliga isso aí, Eduardo Não, é bom pra ela ver Ó, tá vendo? Tá vendo como a voz aí Igualzinha dela Senta ali A voz aí Igualzinha dela Senta ali, mãe Tô cansada Olha aqui, ó Eu não quero mais espinha aqui, amor O que que tem? Eles estão de boa De boa De boa Tá ficando no container Ou é bom aí Eu tô torto Vocês Tô torto Tá sempre ferindo a cocô E você fica de boa Vai ficar aqui mais ou menos Ó, ó, ó Ó, menino Deixa ela aí Deixa ela aí Deixa ela aí Ó, menino Ó, menino Ó, menino Ó, menino Para 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 Para, porra Segura, caramba Você tá doida? Tá ficando louca? Você tá meia de ir embora? Tá ficando doida? Porchado Forjado esse áudio Levanta daqui Vamos jogar pra tua mãe Não, tá, tá O que que você quer então? Eu vou ficar de boa O que que eu quero? Pra dar meu celular Ele vai ficar aqui na casa Você vai aceitar, só isso O que que tem? Quer ficar aqui uma semana? Uma semana, mano Mas isso aí é intriga deles É tudo intriga deles Porque era pra ser uma trollagem E eles levaram tudo no série E fizeram tocar Todo o terror que tocarem Agora não tá bom É Mostra o outro áudio que era trollagem Cadê? Você excluiu? Excluiu o outro áudio que era trollagem, né? Mostra o outro áudio que era trollagem Mostra o outro áudio que era trollagem Mostra tudo no áudio Tá fudido Tá fudido Tá fudido Tão fudido os dois Tão fudido Eu vou gravar? Vou gravar Vou gravar Pra quem mandar áudio Pra o cara pegar meu carro, mano? Era pra tolar, Jovem Não pega meu carro, caralho E se bate? Vamos pagar como? Não No meu quarto não, mãe Pode ficar no outro lado do lado, ó Vou ligar o bar lá 16 lá e fica de boa Amor Eu quero minha casa, pô Porque não é hotel Tu não queria viajar? Não fui viajar Ai, dois dias de paz Eu quero paz dentro da minha casa Isso aqui é meu hotel Cheio de gente todo dia Não precisa Deixa os cara aí, mano Não tem incomodando ninguém A casa é grande Só tem que aceitar, velho Aceitar, aceitar Não é assim Você traz todo mundo pra dentro de casa Olha a mim provocando Ninguém tá te provocando Não, tô ouvindo pegar água Tô com sede Eu não vou ficar aguentando isso Pegar água Não ligue pra minha mãe Amor Eu vou bater nessa praga aqui, ó Amor, não ligue pra minha mãe Amor, não ligue pra minha mãe Amor, não ligue pra ela, amor Por favor, amor Opa, dona Lizete Tudo bom? Oi Seguinte Tem que falar uma coisa Vai matar a mulher do coração Amor, vai matar Eu vou mandar a Jana aí pra tua casa Por quê? Ah, porque ela fez merda, né? E ela não quer sumir Amor, pare Que merda? Vou deixar ela falar aqui contigo Não fiz nada, mãe É ele que tá bloqueando aqui Eu não fiz nada Tá, isso aí é brincadeira Ou o que que é? Não me deixa nervosa Viu, eu falei pra ti É só porque eu tô Eu não tô querendo mais os gurias aqui em casa Daí ele tá bloqueando Que quer que eu vá morar contigo Não quer mais que eu more aqui Vou falar pessoalmente, cara Ó, se ela fez isso Ó Meu Deus do céu, ó Amor, não? Amor Tu me paga, Eduardo Tu me paga, seu desgraçado